Música Tô chegando ao negro, quero agradecer a tudo aí, tô de saída, agradecer esses três anos intensos que eu vivi aqui Sei que às vezes não agradei a alguns, mas é normal do futebol, mas sempre me dediquei, sempre tentei fazer o melhor pelo clube Saio triste porque são três anos de muitas coisas boas, e também a questão da família e tudo mais Quero agradecer, você sempre é um torcedor do esporte aí nesse campeonato brasileiro e em todos os outros campeonatos Um abraço aí a todos, saudações aí pro Brunegas pra todos aí, um abraço Música